Sofia, se fosses um animal, qual gostava de ser? Gostaria de viver numa floresta, pois lá existem aves, protege-nos e damos alimentos. Tudo é lindo. Tu sempre gosto de fingir que és uma exploradora que partia a descoberta de novas plantas e animais. Lembro sim. Gostaria de passear na floresta, tudo me encantava. Pós uma semana poderíamos ir lá. Acho bom. Mas espera, não me respondeste qual animal gostava de ser? Gostaria de ser uma ave. Uma ave? Mas por quê? Não sabes muito de lá fora, vem pra cá só pra ver nossas aves. Maria delas só existe aqui em Santo Mê Príncipe. Que vaidosa. Só porque ia ser fotografada. Não é isso. Gostaria de ser uma ave, assim poderia voar sobre as paisagens da floresta. Seria magnífico. Tu tens ouvido a falar sobre a destruição das nossas florestas? Fico muito triste quando vejo as pessoas abaterem árvores que demoram anos e anos para crescer. Essas ações têm graves consequências. Sei que a perda da diversidade e a ameaça aos ecossistemas são problemas ambientais mais graves da atualidade. Para além do pesado da floresta, ela também influencia na mudança climática. Sabe o que eu fiz? Fui pesquisar mais sobre este assunto, assim posso ajudar na conservação do patrimônio natural do nosso país. Que boa ideia! É importante participar, pois aprendi muito e posso ajudar a melhorar a consciência e a compreensão das pessoas sobre este assunto. E a proteger as aves e o parque amor! Sim, também! Pois a floresta é muito importante para nós. Apoio 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 Apoio